Vamos fazer, é vocês que vão escolher Fica desse lado aí, você desse lado aqui, por favor Prazer, Maricota Show Aqui na frente, vai com a nossa amiga Xandra Vai no chão, não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão No chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão É, com aneio! Rapaz, vocês são arrochados Pra quê? Eu não preciso de bailar Calma, desperte, calma, John Descarta mais um, moleque, ele quer dançar, bora ver É vocês que vão escolher, hein? Eu tomo é louco, eu tomo é louco Tô vendo, olha isso Só nós dois em todo carro, com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim O montano que eu falo pra nós dois fazermos centros Eu quando terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando terminar eu pego Pediu pra parar? Parou! Vai não! Ele não vai não! Cadê o segurança, por favor? Eu não vai não! Esse rapaz tá armado Esse rapaz tá armado Eu senti alguma coisa O senhor não pode vir armado pro evento O senhor não pode vir armado pro evento O senhor não pode vir armado Vamos lá, pra ganhar o almoço Com direito a acompanhantes, tá? Quem ganhar vai poder levar alguém também Pra almoçar ali no restaurante lá Conquista, Selv e Sermice Sem balança Pode encher o prato, tá bom? Eu gosto de você porque você é um comunicador muito legal Eu queria fazer uma pergunta pra você Você é um comunicador muito legal Quem que ouve o Caldeirão do Riso aí? Obrigada pela audiência Amanhã ou tarde Estarei falando que eu estive aqui Fazendo parte também desse momento Tá bom? Vamos lá escolher quem ganha? Vamos ver Me ajuda, me ajuda Oi, nos temos mais uma Dança mais uma É Cheio, partilha É show Mais uma, mais uma, mais uma Cadê a mágica? A mágica